Gente, olha só quem é que tá aqui, o Max do canal Entreplanos, o canal que eu respeito mais do que demais. Maravilha, feliz. Pra fazer a citação da música aí. Curto muito seu canal, eu acho que eu tô tendo uma honra muito boa de aqui na Comic Con, não só conhecer, mas conseguir finalmente gravar com muita gente que eu gosto. Sim, exatamente. Que eu gosto mesmo, que eu acompanho, que eu acho que seu canal é isso. É o assunto que eu gosto, da forma como eu gosto. Que bom, feliz. Técnico, hardcore, acho que é isso mesmo. Dá mesmo essa parada. É isso mesmo. Sabe, muita gente, eu tenho que às vezes popularizar algumas coisas, mas quando eu vou lá no seu canal, cara, eu pareço um menino no shopping. Ah, que isso. Então, cara, muito obrigado e a gente vai trazer você aqui, obviamente, né? A gente e todo mundo do meu canal, que sou eu, aqui na Panini, no estudo da Panini, aqui na Comic Con, pra falar sobre o primeiro, segundo e terceiro ato, a estrutura básica de um roteiro. O infame. O infame. Mas o tão pedido, muita gente pede, eu peguei o que mais as pessoas pedem aqui, PH, me explica o que é esse lance de três atos, o que é isso aí, PH? E agora, com o Max, vamos fazer essa... Show. Vamos tentar explicar isso, que é muito simples, mas vai ficando complexo quando você vai... Exatamente. Então, tem uma forma muito fácil de você explicar, mas à medida que você vai expondo as nuances, você vê que é uma coisa que realmente rende muito. Vamos brincar de Twitter? Vamos brincar de Twitter? É. Como é que é? Em 140 caracteres, agora 250, você consegue definir a estrutura dos três atos? Vamos ver aqui. A estrutura dos três atos, tá. Em 140 caracteres. Em 140 não vale 280, a nova não? Acho que vale, a nova vale, a nova vale. Então vamos ver. A estrutura dos três atos é uma forma de você saber como guiar a sua história, pra que ela tenha um bom ritmo narrativo pro seu público. Perfeito. Eu colocaria apenas uma palavra a mais, um equilíbrio narrativo. Primeira coisa pra entender o lance dos três atos, pra mim, não sei pra você, é que o ímpar, ele é a estrutura perfeita. O número ímpar, ele é mais perfeito do que o número par. Porque quando você coloca o número par dividido ao meio, vão dois pra cada lado, e isso dá uma ideia de perfeição, mas não é, porque tá faltando algo no meio, que era onde tava esse número. O ímpar não. Sempre vai um pra um lado, outro pro outro, e esse do meio. E é nesse do meio onde tá o core. Outra analogia que eu faço é com a vida. Os três atos é que nem a nossa vida. A gente nasce, vive e morre. Exatamente. Ou melhor, começa a morrer. O importante da gente entender é isso, é pra dar esse equilíbrio pra sua narrativa e pra você conseguir contar uma história que vai ter um ritmo que vai conseguir manter a atenção do seu público. A forma mais básica de você entender, na minha opinião, o que é a estrutura dos três atos, é você pensar em termos de conflito. O primeiro ato é quando você estabelece o conflito. O segundo ato é quando você aumenta e desenvolve o conflito. E o terceiro ato é quando você resolve o conflito. Esse é o básico. Esse é a explicação mais básica que eu daria pra estrutura dos três atos. Se você realmente parar nessa explicação que a gente deu, pode pensar que a estrutura dos três atos vai ser basicamente só três pontos importantes. sendo que não é exatamente, se você quiser se aprofundar. Muitas vezes, o mais comum que você tem é, na verdade, ter cinco pontos de viradas. E esses cinco pontos de viradas vão se espalhar ao longo dos três atos. Por isso que geralmente eu chamo de primeiro ato, primeira metade do segundo ato, segunda metade do segundo ato e terceiro ato. Exatamente. Porque você consegue fazer essa distinção muito bem. O primeiro ato em si tem dois pontos de viradas, que é o primeiro na metade, mais ou menos, que é o que se chama de incidente incitante, que é basicamente a coisa que vai fazer a narrativa engatar. O que vai acontecer? E aí, isso eu acho importante da gente, eu acho muito importante a gente falar do incidente incitante, porque muitas pessoas têm a tendência, eu acho, de confundir o incidente incitante como a virada entre o primeiro e o segundo ato. E não é. Pode coincidir de vez em quando, mas é raro. É, ele pode ser a apresentação do filme ou a apresentação, ou o início da apresentação do problema do personagem. No primeiro ato você vai ter a apresentação do personagem, dos personagens principais, quem eles são, como eles vivem, como é que é o mundo, onde se passa a história, e aí vai vir o incidente incitante. E aí você vai ter, depois do incidente incitante, você vai ver como o herói ou a heroína vai reagir ao conflito que foi estabelecido com o incidente incitante. Se ele vai pegar o conflito e seguir, se ele seguir temos história, ou se ele vai pegar o conflito e não vai seguir. O fato de ele não seguir pode ter história, normalmente não teria, mas também pode não ter história. Depois que você tem a decisão feita pelos protagonistas, aí você tem a conclusão do primeiro ato. Porque aí você já entendeu direitinho como é aquele mundo, quem são aquelas pessoas e qual é o problema. E como essas pessoas vão agir a partir de agora. E aí você entra no segundo ato. O segundo ato é sempre, praticamente sempre, o maior ato dos três. Sim, ele tem que ser o maior ato. Tem que ser o maior ato, justamente. Mas tem filmes que não. Se você pegar a estrutura dos próximos, sem ser o primeiro, mas o segundo seus anéis, o terceiro seus anéis, não necessariamente o segundo ato é o maior. Exatamente. Mas isso aí é a exceção. Então, qual é a convenção de roteiro? Por ser o ato mais longo, para que as coisas se mantenham sempre interessantes, você vai ter um outro ponto de virada, geralmente na metade do segundo ato, que vai ser, geralmente, exatamente a metade do filme. Hitchcock, se você for nos filmes do Hitchcock, é exatamente na minutagem central do filme. Exatamente. Com exceção de um filme que acho que a gente pode citar mais para o final. Vamos guardar. Mas sim, com certeza. Então, se você pegar, por exemplo, um corpo que cai, exatamente no meio você vai ter um plot twist, que você não estava esperando, que a gente não vai falar caso você ainda não tenha assistido, mas vai assistir. Acho que é bom a gente dar alguns exemplos ao longo da estrutura, para a galera ilustrar melhor. E uma coisa que eu vejo quando o pessoal fala muito de estruturas industrializadas, eles geralmente tendem a se limitar muito a filmes jornada do herói. Então, o que eu acho legal, a gente pode citar, por exemplo, um filme que é bem épico mesmo, que é o Star Wars, o primeiro Star Wars que segue bonitinho. Mas também, para fugir um pouco do escopo épico, a gente também pode falar de comédia romântica, que também se consegue identificar. A questão do conflito não é necessariamente o bem contra o mal, o herói contra o vilão, você pode ter esse tipo de conflito em outros tipos de histórias. Então, o que eu pensei é, não estou dizendo que o filme é maravilhoso e eu não gosto do filme, mas como se fosse a primeira vez, é uma comédia romântica que segue bonitinho e a estrutura dos três atos. Então, vamos lá retomando. Então, começa lá, você conhece os personagens do Star Wars, tem o incidente citante, que é quando o Luke volta para a casa da família, está todo mundo morto. Isso. Aí ele vai decidir, então, acompanhar o Obi-Wan Kenobi para ir lá e aprender a ser um Jedi. Fim do primeiro ato, porque ele decidiu como ele vai lidar contra o Kongo. Ele poderia ter ficado ali em Tatooine e beleza, segue a Tokubak. E aí você chega no segundo ato, que aí, beleza, então a gente vai ajudar sim a salvar a princesa, etc. Então, você tem a primeira metade do segundo ato, que é essa função de vamos lá, resgata, etc. E aí você vai ter o terceiro ponto de virada, que vai ser o do meio do filme, que é o que? A morte do Obi-Wan. Isso aí. E aí, na morte do Obi-Wan, ele também poderia ter parado, ter desistido. Mas não, ele continua e agora tudo está bagunçado. A estrutura que a gente estava pensando não vai seguir mais. O que esse é um ponto de virada bom? Porque eles foram lá, salvaram a princesa Leia, está tudo indo bem, mas aí morre o Obi-Wan. E aí bagunça tudo e agora eles vão ter que reavaliar como eles vão lidar daqui em diante com a situação do conflito. E aí, quando termina o segundo ato, geralmente é o ponto em que os personagens estão mais no fundo do poço, onde deu tudo errado. Onde ele já perdeu uma grande batalha. Exatamente. No caso de Jornada de Herói, ele já perdeu uma grande batalha. Exatamente. Se a gente for falar, por exemplo, a gente já falou de Star Wars, se a gente for falar de como se fosse a primeira vez, no segundo ato, porque assim, bem brevemente, o primeiro ato, você tem o incidente citante, que é ele conheceu a Drew Barrymore. E se apaixonou. E se apaixonou. Aí você tem o estabelecimento do conflito, que é, ela não vai lembrar de você, mas ele decidiu continuar tentando. E começamos o segundo ato. Vai o segundo ato, ele começa, vai tendo os encontros com ela, até que chega um ponto no segundo ato que ela fala assim, quer saber? Não. Não vai mais rolar. E aí ele poderia estar indo embora. E aí o que acontece? Aí ele vai ficar lá, no fundo do poço, vai terminar o segundo ato, de novo, a gente vai ver esse padrão do final do segundo ato, o personagem no pior estado possível. E aí é, quando ele redefine a estratégia, né? Exatamente. E aí ele vai redefinar a estratégia, o personagem principal, e aí a gente vai para o terceiro ato, que aí você vai ter uma nova estratégia, um novo objetivo, que vai ser, vai escalando, vai ter o clímax, que é o momento mais dramático do filme, então em filmes épicos é... Pode ser uma batalha final, pode ser o grande beijo, pode ser várias coisas. Pode ser o momento em que o casal vai finalmente decidir ficar junto de vez. Ou não decidir, em se tratando de filmes recentes, que tampouco que ocorrerá o Oscar. E aí nem sempre, mas alguns filmes vão ter também um outro ponto de virada no terceiro ato. Então, por exemplo, em Star Wars, tá lá o pessoal lutando na batalha da Estrela da Morte, as coisas estão indo mal, e aí chega Han Solo com a Millennium Falcon, ponto de virada, caraca, agora vai. Lembrando que lá na história do Han Solo tá acontecendo outra jornada. Exatamente. Que como o filme não é pelos olhos dele, isso não é abordado, mas lá tá acontecendo outra estrutura de três atos. Exatamente, com certeza, perfeito. E aí você vai ter o clímax mesmo, o momento mais épico, o momento mais dramático, vai ter a resolução do conflito, e depois conclusão do filme. Acabou. Se tiver mais alguma coisinha, é pílago. Exatamente. Viu, Disney? Exatamente. Então é isso, você vai ter, esse é o beabá dos três atos, mas eu acho importante a gente apontar que isso não é uma regra. Não. Mas você pode encaixar três atos em qualquer coisa, não só de filme, não só de série, pode encaixar em qualquer coisa da sua vida. Exatamente. Se você quiser encaixar, dá pra encaixar. Mas existem outras estruturas, como a de quatro atos, que Christopher Nolan adora muito, como a de sete atos, que geralmente é apontado nas séries, nos seriados, que tem mais... É, o pessoal fala que o filme do Malcolm X, com o Benzey Washington, tem gente que fala que esse filme tem nove atos. Nove atos, exatamente. Ou como tem filmes que tem apenas dois atos, como por exemplo, Fences, é um filme de começo e fim. É, ele é o começo gigante e o fim, mas você consegue colocar ele dentro do seu... Exatamente. Então, por que é legal você entender a estrutura dos três atos? Principalmente se você tem interesse em escrever histórias, porque vai te dar um guia básico de como você vai estruturar a sua história, mas depois que você domina isso, você também pode te dar uma subvertida. Você pode fazer umas coisas... Um filme que eu acho muito legal, que faz umas alterações nas coisas mais básicas dos três atos, é Os Incríveis da Pixar. Porque Os Incríveis da Pixar, se você parar pra ver... Por exemplo, o mais comum é você ter um incidente excitante muito cedo na história. O dele demora. O dele demora muito. O incidente excitante nos filmes. É quase na metade. O Beto Pera recebe a correspondência da miragem. Exato, demora. Então, isso aí já é mais de meia hora de filme ou quase meia hora. É, não, ele tá com mais... Ele tá entre... Ele é um pouquinho antes da metade. É, exatamente. Então, é interessante porque... E é um filme curto. E é um filme curto. Sim. Então, é um incidente excitante muito tarde. Sim. E também é interessante porque, assim, quando a gente pensa em termos de conflito, assim, ah, então você vai ter o incidente excitante e as coisas vão ficar pior pro protagonista. A maioria das vezes é assim, mas Os Incríveis não é assim. Porque muitas vezes você tem... As coisas estão bem, aí o incidente excitante tá tudo mal, como é que a gente vai resolver. Os Incríveis é o oposto. Ele começa com as coisas muito mal. Porque os heróis foram... Saíram da legalidade, eles têm que trabalhar tudo escondido. O Beto tá super insatisfeito, ele tá tendo que fazer os atos de vigilância sozinho. Aliás, tá escondido, né? E aí vem o incidente excitante e melhora as coisas. Ele fica feliz. Massa. Perfeito. Entendeu? Não tinha pensado nisso. Perfeito. E aí você também... E também é interessante que é um conflito que o conflito do incidente excitante estabelece não é o vilão. O conflito é uma questão muito pessoal. É tipo, olha, você tá recebendo essa oportunidade de ser um herói feliz. Nós vamos ou não vamos. Mas você quer fazer essa coisa que vai te deixar feliz e mentir pra sua esposa? Ou você quer ser fiel à sua esposa nesse sentido de ser honesto com ela e sacrifício da sua satisfação pessoal de ser herói? Esse é o conflito que é estabelecido. E quando ele escolhe o que ele escolhe, ele cria o conflito dela. Exatamente. Exatamente. E aí depois, o que seria o conflito clássico, que é a aparição do vilão, na verdade vai ser o ponto de virada da metade da história. Então é um filme que segue bonitinho, mas ele dá uma mexidinha na estrutura e faz umas coisas muito originais, entendeu? Falando nisso também, do início, do problema inicial, tem um filme chamado Elizabeth Town, tudo acontece em Elizabeth Town. Não viu, né? Ele começa dizendo, eu sou um fiasco. Então ele já te entrega a confusão inicial. A primeira coisa que o seu cérebro diz é, ele vai ter que sair, ele vai ter que deixar de ser um fiasco. Ele tenta se matar e não consegue. E ele diz, eu sou um fiasco tão grande, eu não consigo nem me matar. Então é isso em cinco minutos de filme. Ele tá narrando ainda o início, entendeu? Então pode ser tão atrasado a esse ponto como pode ser tão cedo, antes dos cinco primeiros minutos. O que geralmente deveria acontecer no sétimo, oitavo, décimo minuto por aí, né? Então isso tem. Eu queria que você falasse agora do Hitchcock. Sim, então, porque o do Hitchcock, porque também, ao mesmo tempo que você tem alguns filmes que ficam dentro da estrutura dos três atos e bagunça, tem diretores que tchau a três atos e vão fazer um negócio diferente. Hitchcock com psicose. Que ele realmente, ah, a gente tem aqui a nossa história da protagonista. Ah, só que ele vai chegar na metade do filme e ela vai morrer. E acabou, entendeu? A história dessa protagonista, entendeu? E o filme não é isso. E o filme não é isso. O filme é o que ele se torna apenas no terceiro ou no quarto ato. Exatamente. Então você, é um filme que ele realmente pega essa história dos três atos de uma protagonista e puxa o tapete dos seus pés, entendeu? Enquanto você também tem... Hannibal faz isso. Hannibal faz isso também, verdade. E você também tem diretores que realmente vão chutar o balde. David Lynch. Cadê? Não, é o ente Tarantino. O ente Tarantino, exatamente. O Tarantino, e o Tarantino, algumas vezes ele vai dar uma chutadinha de balde, mas, por exemplo, se você pegar Pulp Fiction, que ele é muito não linear, mas se você pegar pra avaliar as histórias individuais dos personagens, você vê bonitinho a trajetória. É, é só você bagunçar. Exatamente. Você vê que cada personagem vai ter a sua história em três atos. Se você partir, cada um dá certo, os três atos. Mas ele foi e bagunçou, colocou de uma ordem que parece que, opa, não sei se tem três atos aqui. E aí muita gente gosta das coisas sem saber por que gosta. Então imagine você acostumado com os três atos a sua vida inteira. Por mais que você não saiba o que é três atos, o que é tal dessa estrutura. E aí chega um filme, dá essa subvertida como o Hitchcock, como o Tarantino, ou seja, o que for, e você gosta do filme, muitas vezes você diz assim, eu gostei, mas não sei por que eu gostei. E justamente é por isso, teu cérebro tá recebendo algo novo. E receber algo novo sempre é bom. Então você, é quase como se fosse um carinho intelectual que você tá recebendo. Acho que tem muita coisa pra falar de três atos ainda. Eu queria que você me prometesse uma coisa. Diga. Faz um vídeo no seu canal. Sobre três atos? Eu queria. Tá, talvez eu consiga fazer, porque agora eu vou ter que ver como é que eu vou fazer isso sem repetir o que eu já falei aqui. É isso que eu queria. E eu queria que você ajudasse a todo mundo fazer os três atos caberem em qualquer coisa. Entendi. Aceita o desafio? Eu vou ver se consigo. Eu não tenho tanta confiança em se eu dou conta, mas vamos lá. Você dá conta, você é capaz. Você e o Robert McKee conseguem. Opa, é isso, cara. Gente, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Tá aí, os três atos aí. Você agora pode linkar pros seus amiguinhos. Exatamente. Esse aqui foi o Max. Muito obrigado por ter vindo aqui ao canal. Eu que agradeço. Por ter me recebido aqui dentro da Panini. Espero que você tenha gostado aqui. Foi sensacional. E comenta aqui embaixo, deixa os comentários. E, ó, um desafio pra galera. Pega o De Volta Pro Futuro. Eu sei que muita gente assistiu. E me entrega aqui nos comentários qual é a estrutura dele. Qual é o primeiro ato do De Volta Pro Futuro, o segundo e o terceiro. Vamos lá. Show? É bem facinho, vai por mim. Esse é bem facinho. E aí, então é só fazer jabado no canal mesmo. É. Vamos lá pro Entreplanos que o Max vai apresentar pra você essa maravilha de canal. Sim, então, ó, você vai clicar aí no link que tá na descrição. E se você gostou desse tipo de conteúdo que a gente fez hoje, você vai gostar muito do meu canal porque eu faço muitos vídeos sobre linguagem cinematográfica, sobre técnica cinematográfica e eu tento explicar essas coisas de um jeito que não fique chato, nem pomposo ou pedante. Então, eu acho que você vai gostar. Tá aqui. Já tá aqui na tela. Se gostou do vídeo, já sabe. Dá joinha. Se não gostou, pode meter o dedão no dislike. Comenta aqui embaixo sobre o que eu já pedi. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. E tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri